Na história da história, pique, pede, burke Navego na minha way, phrase pro CEO Forte o pote errado, nunca espanco, perde a ban Só com uma lyrica e abusa entre o seu clã Lupa escura na face, ela me olha E sempre que olha, sei que é tão maldade Mas ninja tem laminar Mas niga tá com a choppa, então melhor não brincar Com então Rick Ross Ela não tem swag, tem chulé, usa crocs Você tá mesmo pronto pra essa vida, mano Não lança com o milagro, faz a sua fase Tô falando do orgânico Fome, de fato, já enche esse prato, bro Flow do drama, drama, nem aqui, flow Tô com seu bando, kkk, bando de arrombado Minha história mesmo, faço name, take a head, let's share Não vou mostrar amor por uma bitch, prefiro minha loyal, babe Bunda grande pro seu pé, sou risão, nela eu jogo da mojane Estudando demais, tô cansado, I need time Só me deixa quieto mano, não me aguento, eu preciso de paz Eu nunca fui pra culpa, eu penso em mano, já vi minha mão chorando Só que minha culpa, eu tenho que ser exemplo, com os menor que tão chegando Agora é a hora certa, atira a flecha, índio véio, não tem erro, nego Volcado pra caralho, Rock Lee Deve ser por isso que meu primeiro som se chama de esperança Ela é a última que morre No papo do 50, get to bridge or die trying Solteiro cachorro louco eu sou, ela sabe disso Só quis se mostrar, parceira e lealdade mina Você sabe que tem que chegar junto Só não bate neurose, toma minha lactose Nem passei o Malbec, ela tá no cangote Foda-se o holofote, já lancei o camarote Ela veio com decote, ela não vai colar Essa bitch bebe corote, aqui o gole é forte Trajado, tô bonitão Ela foca no cordão e no rock da lacoste O fato é o drama, bitch Na história da história, pique Pederberg Navego na minha way, frase pro senhor Forte o ponto errado, nunca espanca o pé de ban Só com uma lírica e aposenta o seu clã Lupa escura na face, ela me olha E sempre que olha, sei que é com maldade Mas ninja tem laminar Maniga tá com a choppa, então é melhor não brincar Na história da história, pique Pederberg Navego na minha way, frase pro senhor Forte o ponto errado, nunca espanca o pé de ban Só com uma lírica e aposenta o seu clã Lupa escura na face, ela me olha E sempre que olha, sei que é com maldade Mas ninja tem laminar Maniga tá com a choppa, então é melhor não brincar E aí 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 Obrigado.